Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PASIL A PASIL A CIDADE NO BRASIL 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 essa floresta. Também outro, essa paretiar nossa língua, essa do Nuno Petra. Isso também é bom. Outro também, o Nuno Petra é demais. Ele também, como esse também, nossa língua é Tupansã, porque Padre é cantando. Sama ele para conversar também com essa do Nuno Petra é demais. Parabéns. Perto da nossa aldeia. Isso com nosso conhecimento. Outro. Tem o olhar. Isso. Grande. Grande, grande, grande mesmo isso aí. Grande. Mas ele é bom. É bom. Ele toma conta tudo isso. Toma conta essa terra. Toma conta terra. Toma conta tudo. Água, floresta, pedra. Grande. É perigoso para o Maniampi sair, para mexer. Nome, esse dono da terra, Maniampi, é... Tanon. Tanon. Ele pulsa. Quando o Nuno passa em cima, ele pulsa. Leva imagino na terra. Aí, ele faz isso. Tem também, tem também, é... Maniocas. 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 Dono da Maniipa. Tem também. Isso também, é perigoso também. Por quê? Porque nós, quando... Mulher, canha, neném, não mexem essa plantação Maniipa. Porque é perigoso para a criança. Mulher, canha, neném, não mexe, não mexe, não mexe. Tem também. É... Dono no vento. Dono no vento mais perigoso. Por quê? Porque, quando... derrubar tudo, essa floresta, aí vai fazer vento, mais forte, mais forte, não tem como se curar ele, não tem como se curar ele, derrubar tudo, tem o cocai, assim, rotando, vai, pulsa, assim, rotando, aí nós, não tem como se curar, o outro também tem árvore, pai é, dono, árvore, já procura o ar, essa caça nele, para ele é caça nele, essa, essa floresta, para nós, é, qual? É, floresta. Para ele, tudo, caça nele, ele mora, essa aí, no, 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 do Iralhara, é, do Iralhara. Isso aí é muito bom, ajuda a gente, é isso o professor de pajé, aprendeu com o pajé com ele, isso tudo na floresta, não é com o pajé sozinho virar pajé não, isso ensina pajé para o Anhampi, para virar pajé, isso com o Anhampi conhecimento. Você falou que tudo tem dono aí, eu queria saber se o branco tem dono e se o conhecimento Anhampi elabora alguma coisa sobre esse dono também. Isso aí é quem vai contar isso, você que vai contar isso, o Anhampi não vai contar isso, eu, eu conta, meu conhecimento Anhampi. Você que vai contar para o Anhampi e sair, eu mesmo não vai falar não, você tem IA, eu não vou falar não, dono de você eu não vou falar não. Primeiro, o Anhampi, educação de Anhampi. Não tem escola, gente senta na mesa no fogo para ensinar para criança, assim jovem, pai ensina também, pai ensina, mãe ensina, avô ensina também. Sim, passado é assim, passado é assim, agora não, papel, papel só ensina para escrever, só nome, tem que andar para aprender com pai, com avô, ele vai ensinar, sem escola ensina também. É, acho que eu mesmo não tem escola, jovem agora, só da escola, 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 escola. Mais perigoso. Mais perigoso. Por que perigoso? Porque agora, caraico também dá a hora para o Anhampi. Sim. Sim. Só, caraico, dá a hora para o conhecimento para o Anhampi, aí vai matar também. Por isso, o Anhampi tem que estudar primeiro o conhecimento do Anhampi, porque nós estudamos nossa cabeça, não é só com papel não. usa, caraico, só papel, 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 só vale para ele, para nós é estudar na cabeça, isso vale para o Anhampi. Caraiico, não tem cocuai, derruba muito. conta muito essa árvore, conta muito esse madeireiro, sem saber, ele não sabe, caraiico, não sabe, não sabe, não sabe, perigoso isso, porque, qual que vai fazer, é aquela, ta on, ta on, ta on, vai fazer isso, porque ele grande, ele vai mandar fazer isso, ele comanda, ele comanda, ele com, chefe grande, ele comanda, 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 como é, esmoronar, esmoronar, terra para cá e tudo, é, cai montanha, cai pedra, não tem como se cura, quem vai, quem vai, quem vai se curar, ninguém, caraiico, não vai se curar não, o Anhampi não vai se curar não, não vai, caraiico, faz mineração, aí nós, nunca ouvi isso aí, isso aí, muito feio para nós, muito feio, feio, porque você já está sabendo, caraiico, você já está sabendo quanto tempo que nós morávamos na nossa terra, muitos anos, cem anos, cem anos, morávamos na nossa, há muito, anos atrás, anos atrás, eu vi, eu conheço, cidade, tudo, aonde fugiu essa tono na floresta, essa tono na pétra, tono na terra também, aonde tem ainda floresta, polindo, 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 porque ele não quer morar sem árvore, lá foi juntado, vai, não tem lugar para morar, se mexer de novo lá, aí vai acontecer muito feio para nós, vai, vai, vai mesmo, vai mesmo, isso com o nosso conhecimento, vai, por isso vai, perigoso, doença acontece só para o Anhampi, para todos, Brasil inteiro, é, aí, Paiê também não vai se cura, Paiê também é muito preocupado com isso, nosso conhecimento, se derrubar tudo, por isso, essa floresta, vai, vai ficar mais forte, esse verão, vai secar, vai secar terra, vai secar, não vai ter mais rio, não vai, não vai mesmo, por que, por que, por que que tem essa rio, para nós, para tomar, porque, parece que tem rio para nós, não é para animais também, para mim, também, miara também, com peixe também, se cega essa rio, aonde vai ter peixe, aonde peixe vai morar, é isso com muito, nós, preocupação, mas nós preocupa com só o caralho, mexer muito, coisa, sem saber, só isso, eu falo para vocês, para ouvir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.